Tá gravando, agora deixa eu colocar a apresentação, tela inteira, entire screen, papapá, tá rodando, dá um, dá um alô, se vocês estão vendo minha tela, dá um sim aí pra mim, só pra eu confirmar que tá tudo ok. Valeu, 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 valeu rapazada, vamos lá, vamos lá, pessoal a ideia é o seguinte, tá, nesse primeiro horário a gente falou um pouco da introdução então da metodologia ágil, né, basicamente a gente tem que entender o porquê ela veio, né, qual que é o propósito, né, o que que ela pretende resolver, né, isso que tem que ter ficado claro e a gente conseguiu, a gente falou na verdade do Scrum e falou que o Scrum é um framework, na verdade ele usa, né, várias práticas ágeis ali, ele faz um catadão disso, ele elabora um catadão disso e aí a gente consegue se guiar com o Scrum pra conseguir fazer o nosso objetivo, né, que nada mais é do que o desenvolvimento de software, ok, então, esse que é o objetivo principal aí das metodologias ágeis, né, ela tentou retirar aquela burocracia que existia com os outros processos de desenvolvimento de software e tentou deixar de uma maneira mais simplista, totalmente centrada ao cliente e as suas necessidades, né, ou as necessidades do cliente, ou seja, a gente faz aquilo que o cliente quer, nada mais que isso, então, isso é uma das coisas fundamentais, assim, da metodologia, né, e o framework, o Scrum, ele ajuda você com relação a isso e é sensacional porque realmente com o Scrum, né, você consegue trabalhar dessa maneira, você consegue trabalhar realmente atendendo as expectativas do usuário, você consegue trabalhar produzindo software, entregando software de acordo com realmente o que o usuário é, eu tenho tido e tenho a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de software com o ágio e realmente eu vejo que ele tem N qualidades e que realmente você consegue entregar um produto de qualidade com o ágio porém, tem algumas questões ali do ágio que não são tão triviais, não são tão fáceis, geram polêmicas e a gente vai abordar uma agora que é muito polêmica mas também é extremamente legal, vamos dizer assim, né, e é o carro-chefe, vamos dizer assim, do, do, do Spring, do Spring não, do, nossa, tô falando do Spring, vai que doido tô pensando no Spring Boot aqui, é, do, do Scrum e, eu vou falar pra você, pra vocês, vai chegar o momento ali que eu vou apresentar, que eu tenho certeza que vocês vão me questionar, professor, mas isso e aquilo, como é que faz e tal gente, eu já vi de tudo, eu já vi projetos que o pessoal usava de uma maneira, usava de outra, eu já fiz lições disso, daquilo e vou falar pra você, pra vocês, eu já vi gente definindo com maior propriedade e não é o correto, entendeu, batendo do peito, ah é isso a gente não é, mas a pessoa cegamente fala que é e já vi, já vi mais humildade, eu prefiro trabalhar com mais humildade, né, a teoria fala isso e a gente consegue adaptar isso pra nossa realidade pra resolver o problema, tá, mas com todo esse desejo, com toda essa falação minha aqui, eu tô falando aqui, ó, do backlog, né, o product backlog, né, basicamente é isso, tá e por que eu tô falando desse cara, porque esse cara é muito polêmico, tá, tem gente que faz de uma maneira, tem gente que faz de outra tem gente que simplifica, tem gente que, que, como é que fala, deixa mais difícil, entende eu, né, tanto no desenvolvimento de software, quanto na engenharia de software, quanto na parte de metodologia, né, de utilização aí, de processo de desenvolvimento de software eu, gente, se vocês me perguntarem especificamente, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu prefiro o mais simples quanto mais simples, melhor, quanto mais, é, cada um sabe o que tá acontecendo, melhor quando você começa a encher de firula, começa a complicar realmente, eu diria, reveja pelo menos é a minha opinião, e confesso que eu seguindo essa abordagem da simplicidade eu tenho sempre, eu tenho sempre conseguido entregar o que o que é necessário, entendeu, e no tempo então, é, porque assim pense assim, vocês querem ficar desenvolvendo software, e ter que ficar lutando por pressão, pra entregar algo que o cliente não quer entendeu, você fica inventando coisas tá, eu falo muito de teste unitário o pessoal aí vai brigar comigo, mas vamos lá, as vezes o cliente nem quer um teste unitário e você coloca, tá, vamos fazer teste unitário, é obrigado ter teste unitário o cliente nem pediu, sistema pequeno tal, e você colocou, aí o prazo que era de um mês pra fazer, isso demora 3 e aí o cliente não tem o pé, porque ele quer o produto funcionando mas você desenvolveu um teste unitário sabe, então assim eu prefiro entregar o que ele quer, na maneira com que ele quer eu tô falando que não tem que ter teste não mas tô falando que eu tenho que entregar o que ele quer e sair 6 horas do trabalho e ser feliz, entendeu então, tem vários viés viés, vamos dizer assim, tem várias formas de você afrontar as questões aí né, e tudo depende do tempo do quanto que você vai receber e tudo mais né, então eu eu particularmente sempre parto do princípio do simples ah, professor, mas depois que desenvolveu dá pra fazer teste unitário, dá você faz uma engenharia irreversa e coloca lá os caras pagam entendeu, agora não vai pagar ah, mas é uma boa prática do do T então então, vamos lá quanto tempo a gente tem? tem tanto tempo se a gente for fazer, quanto tempo demora? demora X se a gente não fizer, quanto tempo demora? demora Y aí vocês escolhem entende então, o Agile veio pra quebrar isso ele veio pra dizer assim o que você precisa fazer realmente é entregar algo de valor pro cliente só que a gente enquanto desenvolvedor a gente enquanto gerente a gente enquanto analista a gente gosta de colocar coisas às vezes que o cliente nem pede entende e aí você complica a coisa o cliente tá pedindo isso né igual vou fazer uma aqui que eu acho sensacional talvez vocês interajam aí é igual comentar código né vamos fazer essa brincadeira eu acho legal quem de vocês aí comenta código? o que vocês estão fazendo? Angular? React? quem tá desenvolvendo software? quem comenta código? dá um sim ali pra mim só pra ter uma ideia ó, o Felipe tá falando que comenta só o Felipe? ah não, teve mais gente ali o Alexandre o Thiago o Rodrigo e o Felipe o Juliano falando também que comenta só onde não tá óbvio o Ivan comenta tá show de bola então vamos lá agora é loucura onde que eu vou chegar é vocês acham que você deve comentar código ou não? pergunta é essa vocês devem ou não comentar código? o Ivan tá falando que deve acredito que sim o Juliano olha onde que eu vou chegar é bem tosco mas eu vou chegar nisso o Márcio ele falou que sim o Michael tá dizendo que não e por aí vai então agora eu vou colocar um outro ponto de vista chute ali o teu dia pra você comentar código quanto tempo você perde mais ou menos pra comentar código? teu dia faz um chutado aí pra mim pra eu comentar o código ali descrever o que que tá acontecendo tal, tal dá uma dá uma dá uma peneirada ah não minta Márcio quase nada é mentira não põe como você tem que dar uma pensada pra escrever do dia o Ivan tá falando que uma meia hora talvez menos Ivan talvez uns 20 minutos porque o Márcio tá falando que só comenta as partes não óbvias legal então vamos lá o Ivan falou que meia hora mais alguém quer chutar aí? quanto tempo gasta com isso? mais ninguém? dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três tá? vamos partir da meia hora por dia se você fizer um cálculo tosco e bem tosco eu vou fazer aqui meia hora 30 30 minutos se você fizer isso vezes 5 puta 30 vai dar uma hora 2 horas e meia né? 2 horas e meia numa semana se você fizer vezes 4 2 horas e meia vai dar 8 8 10 vai dar 10 horas no mês um desenvolvedor se você fizer vamos supor que a equipe no mês tenha sei lá 5 desenvolvedores então você faz 10 horas vezes 5 tosco tá? tô falando nessa parte você vai ter 50 horas vamos supor que você tá ganhando bem você tá cobrando do cliente 150 reais a hora desses todos os desenvolvedores que você tem aí só por comentar código os caras estão cobrando do cliente 7.500 reais tem professor tá? mas eu comentando o próximo programador que pegar o código ele vai ter mais facilidade pra desenvolver o ensino ele vai bater o olho já vai entender eu nem tô chegando nesse ponto do suporte mas a gente pode chegar tá? só tô só tô colocando uma coisa do ágil aqui uma filosofia mas é legal o debate Ivan é isso aí mesmo concordo plenamente com o que você tá falando tá? agora vamos lá o cliente pediu pra você comentar o código? sim ou não? professor não sei talvez tenha pedido talvez não tá mas vamos lá tem que falar com o Pio né Pio o cliente pediu pra comentar código? não o cliente não mencionou nada por que você tá fazendo? por que você tá gastando 7.500 reais do cliente sendo que ele não pediu? você tá entendendo o ano que eu quero chegar? e é isso que acontecia no processo unificado o cliente não pedia nada daquela documentação que você fazia mas você era obrigado a fazer a documentação porque o processo falava que você tinha que fazer e aí o ágil ele vem pra meio que livrar a gente dessas regras pra que? se o cliente não pede? ah mas tem a prática ágil a prática ágil fala que é não sei o que pra que? se o cliente não pede? você entende que fica uma minhoca fica um questionamento na cabeça da gente e aí eu não tô falando oi Ivan eu gostaria que ficasse claro eu não tô defendendo e nem tô condenando comentar código muito pelo contrário eu acho que é uma boa prática mas a pulga atrás da orelha que eu quero colocar é por que a gente faz se o cliente não pede? aí eu falo do teste unitário aí eu falo de outras práticas que existem pra que você tá fazendo isso se o cliente não pediu? eu mexi um sistema que o cara tipo era 6 meses pra fazer o sistema o cara colocou mensageria no sistema ah mas como salva o usuário aqui ele vai comunicar outra parte lá eu falei pra que? é mas o dia que o sistema estiver grande cara o sistema hoje tá com 8 meses lançados eles tão tentando angarear clientes acho que tem 10 clientes usando se olha olha a minha loucura aqui se esse sistema chegar no nível da preocupação do cara que ele colocou mensageria e tudo mais é tipo 10 mil clientes usando 10 mil clientes pagando a gente tá rico cara aí eu contrato um monte de louco pra fazer essa mensageria aí e dou risada o Marcio falou que custou 5.500 mas cada programador tá ganhando 26 mil não o programador não ganha isso quem ganha é o quem vê do projeto que nem eu na IBM né eu não sei quanto é a minha hora que a IBM Brasil cobra da IBM Estados Unidos mas eu não ganho o que ela cobra né a não ser que você seja PJ contratado direto mas ô Marcio é eu tava chutando aqui só pra gente poder discutir o problema tá não não dá pra levar muito a sério o que eu tô falando nessa questão de valores e tudo mais é muito tosco eu falar de comentar código mas o ponto que eu quero chegar é o do porquê que a gente faz coisas que não são tão pertinentes ao desenvolvimento mas a gente gosta de impor entendeu ah professor mas é uma boa prática por beleza tem coisas que não tem como fugir tem coisas que dá pra fugir e por aí vai mas qual que é o sentido o sentido é realmente centrar naquilo que o usuário quer né poxa vamos colocar um sistema de mensageria vamos cara mas a gente tem muito pouco usuário agora ele vai ter muito pouco usuário ah mas lá na frente vai ter um milhão então vamos esperar chegar lá na frente pra fazer porque daí o que acontece você perde 3, 4, 4, 1 mês de desenvolvimento disso entendo não entrega atrasa mas você tem essas coisas muito legais que talvez nunca use você tá entendendo ah mas eu quero treinar você quer treinar o teu conhecimento aí treina num protótipo num projetinho teu e tal né agora numa coisa real que você vai fazer pro cliente enfim essa é minha visão isso aí é um pouquinho do que eu vejo no dia a dia e é muito comum isso a galera vê tecnologia nova nossa hoje fala-se muito de microserviço né aí a galera quer usar microserviço em tudo cara microserviço os caras do Netflix usam porque é o mundo inteiro assistindo vídeo vídeo entendeu em tudo quanto é lugar se os caras não colocar microserviço não roda entendeu aí você tem que ter agora você vai fazer um sistema que se enquanto usuário vai acessar você vai fazer com microserviço ah mas vamos fazer de uma maneira estrutura que lá na frente eu consiga quebrar show entende então assim eu tô colocando essas coisas e aí vocês podem questionar à vontade mas porque tem tudo a ver com o ágil o ágil realmente na minha opinião o ágil veio pra quebrar isso o ágil veio pra quebrar essa ideia de que tudo é obrigatório não é um framework aliás framework não é uma metodologia você pode usar um framework que ele adaptava a tua necessidade e aí de acordo com a tua necessidade você faz aquilo que dá pra fazer tá mas Marcio você me quebrou né 26 mil cada desenvolvedor tá ganhando bem pra caramba né quantas horas você colocou pra ganhar 26 mil quantas horas por mês sei que dá pra dividir ali mas se você falar fica mais fácil ah eu fiz 8 horas por dia 22 dias por mês dá 160 60 ouviu o que mais mas é por aí então eu não tô em fora está ganhando bem os caras né mas tu que propõe não aonde que é aonde que é que tem essa vaga que eu quero ir lá também é no Canadá ah lá se você traduzir dólar pra reais vai ganhar muito mais é um absurdo moçada vamos lá então vamos falar um pouco aqui do produto do backlog o que que é isso né esse backlog né nada mais é do que uma lista ordenada de todos os requisitos que se tem conhecimento né e que precisa estar no produto tá tudo que o sistema deveria ou deve fazer tem que estar no backlog beleza o backlog do produto então tem tudo a ver com requisitos hoje eu não vou me alongar muito nessa parte de requisitos felicitação de requisitos tudo mais por quê porque a próxima aula a gente vai ficar o dia todo focando nessa parte que é muito importante dentro do ágil né e de qualquer sistema por quê se a gente não entende os requisitos a gente não consegue fazer nada tá então eu preparei uma aula assim que a gente vai falar muito dessas questões e vai praticar muito então hoje a gente vai ver um pouco mais superficial tá e vai entender um pouquinho do backlog tá ok por que que eu tô falando disso porque na próxima aula a gente vai fazer essas brincadeiras aqui reuniões entrevistas design thinking tudo mais tá a gente vai dar uma brincada nesses caras aí mas como é que a gente sabe todos os requisitos como é que a gente faz esse levantamento de requisitos né é através dessas técnicas geralmente é reunião né você senta com o cara lá todo mundo o cara vai explicando o que vai do sistema você vai anotando você tem que ter o design do lado você tem que ter o desenvolvedor é interessante estar ali você tem que ter o cara de teste também e isso é legal no Scrum isso é legal no Agile porque prega o envolvimento da equipe principalmente nessa parte de definição todo mundo tem que estar ali né por isso que eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos eu lembro que a maioria eu ia geralmente eu era o tech leader ou alguém assim e tinha que ouvir tudo né o cliente falava aquelas coisas todas a gente tinha que ficar ouvindo ali pra ajudar realmente nesse levantamento de requisitos né o que era diferente totalmente diferente do processo significado o processo significado ia só os analistas né tinha uma uma definição muito clara assim de papéis e meio que não se mexia nos papéis não aqui não aqui todo mundo tá envolvido vocês vão ver uma parte que a gente vai pegar esse é próxima aula a gente vai pegar esse backlog e aí a gente vai ter que fazer uma estimativa e aí nessa estimativa entra todo mundo entendeu todo mundo vai lá e mete pitaco de quanto tempo acho que demora é muito louco isso entendeu tipo o design tá falando estimativa de quanto que vai demorar o desenvolvimento de software tem cara que não gosta de fazer isso tem cara que gosta de separar entendeu mas eu já vi aqui porque todo mundo metia pitaco em tudo quanto é tarefa era muito louco isso então a gente vai ter essa parte de estimativa é bem bacana tá o backtracked o backlog o que que acontece você vai fazer em todas as reuniões você vai criar o teu backlog tem umas técnicas ali pra criar que é o que eu falei e tem uma forma como que você ele cita como que você define essas histórias aí do usuário né e aí o que que acontece conforme você vai correndo o projeto e o legal do Scrum e da metodologia ágil é isso que conforme você corre o projeto você vai refinando esse backlog né e o que que é esse refinamento né você pega o feedback do cliente olha que legal com esse feedback do cliente você começa a setar as prioridades você começa a alterar porque esse backlog ele é totalmente voltado à prioridade ou seja a gente tem que fazer isso, isso, isso isso, uma sequência né tem uma sequência pra fazer e aí a cada sprint você vai lá e volta no backlog você faz o refinamento e você pergunta pro cliente ó e aí estamos no caminho certo é isso mesmo continuamos dessa forma aí o cliente vai dando o respaldo puxa aqui tá errada putz lembrei disso tem que colocar aqui e por aí vai é uma loucura né quando o cliente começa a falar que esquece muita coisa cara aí é problemático né eu aí eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho meus qualidades mas tenho meus defeitos tá um dos meus defeitos é que eu sou muito bonzinho e cara eu não dá pra ir muito ter reunião com o cliente porque eu sou muito entusiasmado eu sou entusiasmado assim então o cliente começa a pedir coisa eu falo vambora vambora eu acho massa entendeu desenvolver as coisas fazer coisa diferente tudo mais só que cada coisa que o cara pede é tempo tempo é dinheiro então às vezes eu tenho que ficar meio quieto ali né deixar mais o pior falar né ah temos que ver isso e aquilo blá 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 entendeu porque eu sou eu se pedir pra fazer eu vou fazendo não é eu gosto do desenvolvimento então eu gosto de desafio então é tem muito isso sabe tem muito esse jogo de cintura tem muito a ver com aquela pergunta que o Márcio fez poxa os caras estão pagando x né se os caras estão pagando x e a cada vez que a gente mostra alguma coisa pra eles eles pedem muitas alterações a gente tá perdendo dinheiro entende então é tem que ter um jogo de cintura muito grande aí tá então o backlog ele pode crescer à medida que o software vai se desenvolvendo a tendência a tendência a tendência não a gente espera que não né a gente espera que isso não aconteça né e gente a pessoa que é responsável eu acho que tá a gente vai falar de Product Owner e eu vou falar de Scrum Master assim a gente vai transcorrer em todas as atividades que eles vão fazer e tal então eu tô prometendo várias coisas aqui tá mas o Product Owner é o cara que vai dizer se aceita ou não ele é o responsável por isso olha a responsabilidade que é o PO por isso que os caras que estão trabalhando de PO estão ganhando bastante né tem PO e tem o BO né o Business Analyst é os caras estão ganhando bem gente quem gosta dessa área de análise de ficar lidando com o cliente de ficar trazendo transpondo os requisitos e cuidando dessas coisas ó vou falar pra você ganha mais que desenvolvedor bem bacana e fica viajando direto né porque se por exemplo vamos supor que você tá alocado em Curitiba e teu cliente é em São Paulo cara tem reunião que você tem que fazer lá não tem jeito pra entender as necessidades e tal acaba viajando bastante é bem legal o nome dessa função Oi como é que é o nome dessa função é o PO que é o Product Owner é o cara que vai traduzir as necessidades do cliente pra realidade mas você é funcionário do cliente né não você é o funcionário da empresa você é vamos lá vamos supor que a gente tá aqui que estamos aqui na positiva não vamos supor vamos colocar uma fábrica de software né que nem eu era no CITES e a gente tá desenvolvendo um software pra HP no nosso projeto eles chamam de squads agora né squads no nosso projeto na nossa squad na nossa equipe vai ter um PO que é o cara que vai fazer a frente com essa empresa com o HP ou com a Positivo pra trazer os requisitos pra que a gente consiga desenvolver então ele fica indo no cliente não tem jeito eu sempre achei que era alguém do cliente que embarcava na equipe entendi tem o lado do cliente vai ter que ter o cliente junto com a gente mas a gente na equipe não tem ele entendeu como é que eu posso explicar é é tipo assim você tá aí eu tô aqui eu tenho meu scrum aqui eu tenho as pessoas aqui todos os meus os envolvidos e aí tem o lado do cliente tem a pessoa lá que eles vão delegar pra dizer o que vai acontecer só que Márcio existe uma coisa também que é o seguinte eu já trabalhei em alguns projetos e às vezes os caras querem fazer sistemas que vão substituir pessoas entendeu e aí você precisa sentar com essas pessoas e dizer ó é isso é aquilo e tal e aí existe muita resistência entendeu então o pior ele tem que ter um jogo de cintura gigantesco assim sabe nesses casos assim então eu já vi de tudo assim eu tô trabalhando com índio imagina o jogo de cintura que tem que ter então assim tem bastante perrengue aí mas mas se eu te respondi se eu te respondi ou se faltou alguma coisa você me questiona mas é basicamente isso você tem a figura do pior como se fosse a fronteira realmente e esse cara é o responsável por dizer o que vai ou não né isso é o que a teoria diz ele que decide o que vai ser incorporado ao Product Backlog e ninguém pode modificá-lo seu consentimento do Product Owner ou seja ele é o cara ele é a pessoa realmente responsável por isso pelas definições e tais acaba que o Scrum Master também vai se meter tipo ah sou Scrum Master quero que aconteça isso então fica uma briga ali de ego né existe entende mas a teoria pelo menos ela fala isso beleza a brincadeira é essa aí existe algumas características aqui ó que eu vou pular daqui a pouco eu volto tá e aí eu vou colocar aqui ó o Backlog eu diria assim ó e aqui gente vamos lá aqui vai dar uma aqui vai travar a mente de uma maneira porque assim eu já tô mexendo com ágil gente desde 2011 não desde 2010 gente que eu trabalho com ágil desde 2010 que eu faço curso de ágil de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar eu tenho certificação e essas coisas todas é e eu tenho e aí eu vou ser sincero aí vocês podem me criticar eu tenho certa dificuldade nesses dois conceitos aqui ó e ó que eu já li literatura 50 mil vezes mas eu tô falando a aplicação por quê? porque uma coisa é o que a literatura diz uma coisa é o que o cara que estudou diz e por aí vai outra coisa é a aplicação outra coisa é o dia a dia outra coisa é você pegar aquilo ali e fazer virar realidade tá deixa eu contar uma história pra vocês eu sou cheio das histórias mas essa história é legal eu tava trabalhando num projeto e aí o chefe era tudo entusiasmado a gente tem que aplicar tudo que é de novo no mercado a gente tem que colocar no projeto e blá 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 e aí naquela época era a época que começou a vir o Jenkins quem não conhece o Jenkins ele é um servidor de build começou a vir o Jenkins e começou a bater forte esse conceito de DevOps mas nem era tão forte quanto hoje mas era tava surgindo DevOps e aí eu lembro que tinha um cara que trabalhava lá na empresa e aí a gente desceu e o cara deu uma tipo uma palestrinha daquilo tá e eu já vou chegar no contexto que eu quero aqui e aí o cara começou a explicar pra gente como é que era o DevOps basicamente era o seguinte você ia ter o Git que é o versionador de código né então toda a equipe tá trabalhando com isso né e aí teu Git ele vai ter lá vários repositórios né e aí tem as pipelines depende da tua realidade ele depende da forma como que você quer colocar tua nomenclatura mas basicamente é o seguinte no final do dia quando você faz o teu commit lá e depois você faz o push né antes até de fazer o push que você faz lá o merge request ou seja um outro desenvolvedor vai olhar o que você fez vai dizer se vai ou não se vai subir ou não quando esse código sobe o Jenkins ele pega esse código e ele vai pegar e vai gerar um build vai gerar uma nova versão ali pra alguém testar alguma coisa nesse sentido né e aí na hora que ele vai fazer isso o que ele faz ele faz uma varredura e uma série de itens por exemplo se você tá trabalhando com Java você pode colocar lá um sistema de cobertura o cara fez um if e else nunca chega no else não vai ter como chegar naquele else nunca o sistema fala vai ter no point receptor aqui o sistema fala então várias situações ali que o desenvolvedor não viu ele vai olhar se tiver teste unitário ele vai passar por todos os testes unitários pra ver se todos passam se quebrar em algum o cara vai ter que revisar aquilo e por aí vai né então o cara começou a mostrar aquilo pra gente era um mundo maravilhoso e aí a ferramenta manda até e-mail pro gerente fala ó o Cléber subiu um código quebrado e ó o cara não tá trabalhando direito aí o gerente vem em cima de você pra perguntar o que tá acontecendo né e aí o cara explicando aquela questão DevOps e tal tal vocês devem tá trabalhando com isso já e na época era tudo muito novo assim né e aí cara a gente olhou pra aquilo e falou pô que massa já faz teste já faz isso cara tem um negócio que se você acoplar ele com o Selenium ele já faz aquele testinho de tela um negócio absurdo assim falei pô que massa e tal e aí o cara terminou a palestra e tal e todo mundo tipo conversando um pro outro né falando e tal falou pô cara que massa e tal e aí como é que implementa isso aí como é que a gente instala isso como é que a gente faz né qual que é qual que é qual que é a regra e tal aí o cara não peraí eu sei a teoria agora como que faz na prática é com vocês cara me deu vontade de pegar e sério cara não posso falar que tá até gravando mas me deu vontade de pegar aquele cara e jogar pela janela ah por favor né o cara veio vender um negócio ali fala tudo isso aquilo a teoria é assim mas a hora de implementar não nunca fiz pô sacanagem porque daí a gente teve que implementar e aí na hora que você vai implementar não é esse mar de rosas aí que o pessoal vende na teoria é difícil dá bug quebra você perde muito tempo com isso você tem que colocar um cara específico pra ficar fazendo às vezes você vai gerar build pelo Jake não roda ele quebra aí você tem que entender porque quebrou enfim são uma série de características aí que quem tá desenvolvendo software sabe né e aí o porquê que eu tô falando disso porque tem tudo a ver com essa teoria do ágil tem muitas coisas que fica na teoria que é lindo e maravilhoso mas na hora que a gente vai aplicar é a hora que vem a dúvida e aqui tem tudo a ver esse cara aqui com essas questões de dúvidas que eu tô tentando exemplificar uma delas é o user story né aqui vai parecer mais simples do que é mas no dia a dia não é tão simples assim os stories nada mais é do que o requisito do cliente uma necessidade que ele quer e aí tem uma boa prática do ágil que diz que pra gente criar uma user story a gente tem que seguir essas três quadrinhos ali né que quem o que e por que né quem precisa o que precisa e por que precisa né e aí ele coloca o exemplo ah como cliente eu posso reservar filmes pela internet para poder retirá-los no drive-thru da loja nossa nem existe mais isso é locadora né por favor como atendente como atendente eu posso obter a posição atualizada de um filme para informar o cliente sobre sua disponibilidade né o cara tá na loja lá ele pergunta se filme ah tá disponível ah não não tá esse aqui tá né e como gestor da loja eu posso consultar informações sobre o histórico dos clientes para criar e oferecer promoções mais atraentes tá então isso aqui nada mais é do que você especificar você elistar todos os requisitos funcionais tá do sistema ou seja tudo que o sistema precisa fazer para que você consiga atender as necessidades do cliente é esse que é o uso story professor mas como é que eu faço isso professor você tem um sistema como é que eu consigo colocar tudo isso prática se vocês olharem lá no olharem lá no outro slide ele fala que o é empírico né ou seja com a experiência você vai ficando bom com as user stories só com o tempo né aí eu faço aquela brincadeira do matrix né é igual o matrix né você vê o matrix lá no início o new lá levava pancada todo mundo batia nele aquela coisa toda aí depois que ele ficou bom o que que acontecia tipo ele não precisava nem desviar das balas porque ele conseguia parar as balas é a mesma coisa o ágil é a mesma coisa essa questão do backlog com o tempo você começa a criar essas histórias já direto você vai direto ao ponto porque aquilo fica tão maçante tão rotineiro você fica bom naquilo e você já consegue deduzir você já consegue entender você já consegue melhorar no início é perrengue quem começa a trabalhar com pião no início demora pra escrever essas user stories tá Amanda falou como tudo na vida verdade Amanda vou falar uma vou falar uma pra vocês assim agora vou me gabar um pouquinho já tenho muita aula de Java né e as vezes os caras vocês mexeram com JPA repository no Spring Boot mas antigamente era JPA puro do Java e aí a galera começava a criar as coisas entidades isso e aquilo e blá 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 né daqui a pouco começava a dar uns bugs lá e tal e os caras tipo eu lembro que um aluno chegou pra mim e falou cara professor eu tô desde a última aula com esse bug aqui aí eu sentava pra ver lá o bug do cara e falava poxa isso aqui arrumava cara o cara ficava indignado cara mas como é que você conseguiu fugir tão rápido me quebrei pra fazer tal 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 aí você vai olhar vai falar pra mim pô cara é o cara não é porque eu já passei pra aquele bug tantas vezes na minha vida que a hora que eu olho ele de novo e falo é que que resolve entendeu mas eu também demorei três dias pra resolver aquele bug só que com o tempo você vai ficando bom então a Amanda falou é verdade então essa questão do user story com o tempo você vai ficando bom nessa narrativa e você vai conseguindo criar da melhor maneira possível e você vai conseguindo encaixar as estratégias pra conseguir capturar esses requisitos da melhor maneira ah eu prefiro fazer reunião ah eu prefiro fazer isso eu prefiro fazer aquilo agora tem esse tal de design thinking eu não sei quem de vocês conhecem mas é um a IBM vê que isso aí tá na moda mas basicamente é isso é tentar trazer de uma maneira mais interativa essas necessidades do cliente pra que a gente consiga realmente atingir o objetivo que é o que? é o software bom funcionando e que atenda as necessidades cara o que é mais maravilhoso que existe pra um desenvolvedor ou pra quem que tá nessa parte de desenvolvimento do software do que ver um produto teu funcionando rodando e a galera usando entende? é maravilhoso né então pra que você consiga fazer isso essas etapas aqui principalmente essa etapa de backlog dentro da cultura ágil ela tem que tá bem resolvida tá e aí por que que eu falo polêmica a polêmica tá aqui ó né nas tarefas você tem o user story e você tem as tasks tá as tasks nada mais é do que aquilo que você realmente vai fazer o user story são as necessidades as tasks é poxa vou desenvolver a rotina 1 a história 1 vou testar a história 1 eu vou criar a telinha da história 1 eu vou fazer o design eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo entendeu a história é a necessidade ó vamos lá qual que é a necessidade aqui ó como cliente eu posso reservar o firmes pela internet pra poder retirar o Android toda a loja então vamos ver quais atividades que a gente vai ter né tá pela internet então você vai ter que fazer uma telinha então o designer vai ter que fazer a telinha bonitinha ali né a gente vai ter que prototipar essa tela beleza depois vai ter que ter o desenvolvedor que vai ter que codificar essa tela depois vai ter o testador que vai ter que testar essa tela né e por aí vai ó então só nessa primeira existória eu tô chutando aqui ó mas eu tenho três atividades pra ela ah professor mas será que a gente vai ter mais vai ter menos aí é o refinamento né a gente vai andar lá e vai ver o que que acontece e de novo é empírico conforme cara na sprint 1 vai dar tudo errado mas depois na sprint 2 na sprint 3 começa a adequar entendeu e aí você começa a ficar safo falou peraí isso aqui não precisa isso aqui precisa isso aqui é melhor isso aqui não é entendeu porque cada user story user story dessa você vai ter que quebrar então em várias atividades isso é o que a teoria diz porque que eu tô falando que que é complicado porque na prática não é todo mundo que faz assim entendeu na IBM por exemplo a gente o conceito aqui no projeto que eu tô o conceito de user story é muito vago a gente não vê ele no Kanban a gente vê muito task entende mas eu já trabalhei em projetos que o conceito de store era muito forte ó tá aqui os stores tá aqui as tarefas pra cada um vamos terminar entende e tem projeto que nem usava o store só ia em task só ia em tarefa desenvolver a rotina A fazer teste da rotina A e por aí vai entende então tem muito isso e aí vocês me questionam tá professor mas qual que é o certo cara difícil dizer né a teoria diz uma coisa mas às vezes você tem que adaptar porque melhor funciona pra tua realidade pra tua ferramenta e por aí vai se você tem uma ferramenta que deixa bonitinho daquele jeito ali legal mas se você tem uma ferramenta que você não consegue fazer o track você fala putz então é melhor fazer sua task do que fazer user story entende então tudo depende e é isso que eu queria deixar deixar claro né mas vai ter jeito que vai defender não se não fizer assim tá errado né que é muito muito restrito né eu já não penso assim eu já sou mais maleável eu acho que tudo depende da nossa necessidade tudo depende da forma como a gente quer trabalhar desde que a gente consiga entregar um produto bom com qualidade por que que a gente não pode modificar entendeu então prefiro fazer dessa forma o que sobe o que não sobe para a implantação não quando você faz o se a gente for falar de git vocês mexeram com git aqui já ou não uma nova não a Amanda falou que sim então vamos lá você vai ter que usar um gerenciador o gitlab posso estar falando errado tá do nome você vai usar o gitlab ou o github aqui na IBM a gente está usando o github mas já usei muito o gitlab e aí você cada um tem uma nomenclatura um pouco um pouco diferente tá mas vamos lá você está trabalhando no projeto o que você faz você vai criar geralmente você cria uma branch com a feature que você quer desenvolver o que é feature é a task ah vou desenvolver a tela de clientes então você pega lá task que diz que está para você e você gera uma branch com o nome daquela task geralmente você faz assim né e aí você está desenvolvendo lindo maravilhoso lá né e aí no final do teu desenvolvimento qual que é a prática já que você está numa branch você vai ter que subir na branch de development né aí você vai ter os pipelines development test prod e aí depende muito da tua realidade porque cada um faz de um jeito não tem uma regra certeira para isso mas antes de você subir Marcio na development né você vai fazer o commit o commit fica para você ali salvo e aí você vai fazer o push o que é o push o push sobe lá no servidor né mas subiu na tua branch tua branch estava local agora tua branch vai ficar lá no servidor vai estar protegido mas não está na development ainda ou seja não está disponível para todo mundo só você vê ainda porque só está naquela branch aí o que você vai fazer você vai ter que fazer o pull request né pull request merge request cada um tem uma nomenclatura o que é o pull request o pull request é está vendo esse código que está nessa branch x aqui eu quero jogar na branch na development para todo mundo ver beleza e aí você pode colocar restrições você só consegue mandar para development através do pull request se alguma outra pessoa aprovar ou às vezes você consegue fazer o merge você mesmo o que é o merge é pegar o que está na tua branch e fundir com o que está na branch por exemplo de development né e aí você faz o que eles chamam de code review tá tem gente que é a favor tem gente que é contra e tudo mais eu sou muito da questão é temos tempo para isso né eu acho que fazer um code review de um cara que é júnior um sênior fazer de um cara que é júnior é muito válido eu já fiz várias vezes tem muita coisa que você pega mas agora você ficar fazendo code review do cara que é sênior é complicado tem alguém contra fazer code review dependendo da equipe que você está trabalhando Érica porque cara tem cara que é muito chato entendeu se você faz uma variável com nome x o cara vai lá e reclama do nome da variável e cada desenvolvedor tem um jeito tem uma maneira lógico que você tem padrões né leia lá o clean code lá você tem padrões na hora de desenvolver mas cada cabeça esse é um jeito o software é muito difícil entende mas tem tem gente que é contra fazer code review tem gente que acha que é desnecessário dependendo da maturidade da equipe e por aí vai agora se você tem uma equipe muito júnior eu acho que é muito válido assim porque vocês aprendem que nem eu falei eu revisava código do 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 estagiário essas coisas assim aí você tinha muita coisinha ali que ele fazia que se você pegar um desenvolvimento mais avançado você consegue melhorar entendeu mas eu não sou contra não tá fazer code review a não ser que fique atrasando muito o que você está fazendo entendeu você pede para o cara fazer um code review o cara só faz amanhã e você fica sem fazer nada então dá umas controvérsias aí mas respondi Marcio a questão que você perguntou ali do comite eu fiquei com a impressão que era uma função da equipe alguém que é tipo editor do que vai do que sobe não no merge quest você code review na verdade qualquer um pode fazer ou você delega você faz muito code review Erick ali onde você está trabalhando não olha que beleza todo dia eu acho muito chato você gosta de fazer deixa eu ver aqui o Michael putz eu sou o cara chato do code review tá certo acho que tem que tem que ter esse viés mesmo se é para melhorar não tem problema e como é que a revisão de código convive com o teste de uso como que a revisão de código convive com com o teste de uso digamos que eu subi uma interface lá se eu olhar só o código não resolve nada você teria que ah não isso é coisa distintas uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa o code review é para ver se está todo mundo seguindo o padrão entendeu às vezes entrou um cara novo a gente desenvolve dessa forma aí o cara vai lá faz um troço nada a ver lá ou sei lá tem jeito que não usa orientação a objeto começa a criar método passando um monte de argumentos aí você falou cara nesse método aqui é mais fácil você capsular isso numa classe são coisas meio triviais às vezes mas que são importantes olha a Erika falou aqui que ela faz todo dia e gosta e gosta assim ela acha crucial show de bola ei eu não quero ser o cara chato aqui tá ficar falando pelo amor de Deus vocês não vão me entender que o Clarence aqui não gosta de fazer nada dessas coisas tá muito pelo contrário são práticas ágeis tá são práticas que a gente utiliza no dia a dia que realmente são muito pertinentes mas eu acho que Erika o que eu gostaria que ficasse claro é o seguinte eu acho que tudo depende Erika sabe eu acho que tudo depende depende da maturidade da equipe depende de tempo depende de vários fatores entende eu não gosto da ideia de impor coisas que não fazem sentido sabe como eu mencionei algumas vezes ali só que aí é a opinião do professor Clarence é a minha opinião e aí você se confronta entende não eu acho que tem que ter isso aqui é crucial tem que ter é importante show de bola vamos seguir a vida desde que o objetivo seja o mesmo ou seja desde que a gente consiga alcançar o objetivo que é o software rodando né acho que a ideia é por aí então moçada a gente tem aqui ó esses dois caras aqui que são importantíssimos dentro dessa questão do backlog que é user story e as tasks e aí entra nesse nessa questão que eu falei aqui né que eu tentei frisar muito dessa complexidade realmente que eu já vivenciei né do pessoal realmente encaixar essas coisas tá e aí eu vou perguntar vamos lá o pessoal que já está trabalhando na ativa aí como é que vocês fazem isso como é que vocês fazem aí vocês usam o conceito de user story certinho faz as tasks baseado no user story ou só cria task tá conta pra mim como é que vocês fazem aí rapidinho vamos ver se alguém se habilita aí pode falar no microfone se achar legal ou pode só escrever ali mas dá um relato aí eu sei que tem bastante gente desenvolvendo só pra ver se eu não tô falando bobagem a pergunta é a seguinte Amanda dentro do contexto do do scrum você tem o backlog você tem que montar o backlog então como é que a empresa de vocês está montando esse backlog ela cria baseado em user story e depois ela desmembra pras tasks ou já vai direto pras tasks que é uma bagunça enfim como é que tá esse jogo de cintura tá usando certinho dá um relato pra mim de como que tá ou conta pra mim como vocês fazem o backlog como é que é vai lá no cliente pega as ideias escreve os user story como é que vocês estão fazendo me ajudem por favor ai Jesus quando vocês ficam quietinho assim gente vamos ver opa a Erika a gente lá na firma não implementa nenhum framework então depende mais do time e do método que o PO que o PO que acompanha prefere olha tá vendo isso é muito fora da minha rotina só recebo as tasks olha que legal é o que acontece com o desenvolvedor mesmo eu não trabalho com cliente a gente é uma empresa de produto trabalho na store olha que legal mas é legal vocês me contarem então vocês não participam muito dessa parte de requisitos mesmo vocês já recebem as tarefas e vão fazendo maravilha maravilha mas existe tá existe e a gente vai dar uma brincada aí a maioria eu mesmo crio inclusive olha alinhada com o PO ai que top você tá trabalhando com o que Erika acho que eu não perguntei no primeiro horário se eu não tinha chego você falou ali que trabalha na onde na stone nossa devback qual 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 linguagem você usa no back golang não conheço mas deve ser top deve ser javascript ou não tipo no node essas coisas não então não conheço desculpa pela minha ignorância ó que legal não desculpa minha ignorância mas não conhecia vou dar até uma pesquisada maravilha a stoneia de maquininha de cartão né não é tá vamos lá vamos lá vamos à primeira enquete do dia tá uma vez que a gente fala de Product Backlog a gente vai ter que cadastrar isso em algum lugar mas antes de cadastrar isso em algum lugar bem forte nas maquininhas mas a gente tem conta também vários produtos financeiros ah legal tipo Fintech né faz aquela conta digital essas coisas tem a Juno que é forte também é o Backlog pessoal a gente precisa de uma ferramenta para cadastrar ele ou seja uma ferramenta que permita com que todo mundo visualize o Backlog antigamente o pessoal colocava o Backlog num quadro né qual que era o problema de ter o Backlog num quadro ainda existe isso a gente faz ainda mas a gente replica isso numa ferramenta por antes de colocar o Backlog num quadro é que se bate o vento ali derruba tudo já era né é divertido sempre vem essa piada também tá mas é legal você colocar o Backlog num lugar em que todo mundo tem um fácil acesso porque fica 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 fácil de visualizar o que cada um tá fazendo e consequentemente como a gente tá no projeto tá mas existem ferramentas pra isso e também existem ferramentas que facilitam demais a comunicação vou ver vou ver sim Erika vou dar uma olhadinha tem ferramentas que facilitam a comunicação ou seja você tem que ter as conversas catalogadas você tem que ter acesso a essas conversas a hora que você quiser e tudo mais então existe algumas ferramentas que ajudam a gente tanto na parte do Backlog e tanto na parte de de comunicação até no início da aula de hoje a gente falou de algumas das ferramentas né a Amanda já tá falando ali do Gira é uma das ferramentas que essa Gira é feita pela aquela Atlassian lá do Austrália quem tá querendo ir pra fora essa Atlassian Atlassian não sei o que é uma empresa que contrata muito brasileiro tá se você entrar no site deles e mandar currículo lá vocês vão ver que vão participar do processo seletivo não tô mentindo é fato tinha até uma amiga minha que entrou nessa empresa na Austrália e a Austrália é um dos países que mais tá levando gente pra trabalhar fora tá o processo de imigração deles não é difícil mas como eu falei inglês fluente é aquela coisa toda é o Trello cara é legal também né mas o Gira não tem né hoje em dia ele é muito forte né mas existe o Trello também e de comunicação eu lembro que vocês falaram do Discord e vocês falaram do Slack beleza ai é o Alexandre aí sim lá na empresa a gente usa como é que fala alguém fala alguém consegue falar pra mim como é que fala essa palavra aí antes do DevOps ali como é que fala certo que eu não sei falar eu falo Azure ah chique falou certo né é assim que eles falam Azure eita quando o cara fala pra mim chega perto fala que trabalha com Azure já opa tem que respeitar né porque pode ser azure mesmo também eu falo azure porque isso aí é caro pra caramba imagino né da Microsoft mas diz que é muito top eu nunca tive a oportunidade de trabalhar Alexandre com esse Azure mas todo mundo fala que é muito legal assim é o TFS não é Team Foundation não sei o que tô falando bobaixo mas eu sei que tá encapsulado ali dentro é tem tudo ali e assim tem quando o cara começa a ficar especialista assim o cara por isso que eu falo que o pior dá dinheiro porque o pior tem que entender dessas ferramentas aí entendeu e quando ele começa a entender dessas ferramentas não tem mais quem entenda que nem esse esse Azure aí tipo quando você tem que entender dessa parte de criar task e tal o cara que manja o o cara você fica tipo com um poder de conhecimento muito grande assim pra replicar e e e enfim e o cara fica muito necessário a Erika tá falando que tem o Basecamp que é bem cru mas tem um plugin pra Kanban chamado Tracker que dá visualização do Kanban ó que legal ah existe vários né tem o Trello que é o mais famoso o Gira mas existe um monte né o pessoal vai criando várias ferramentas né por quê? porque o Gira é pago né o Gira ele tem uma versão free mas dependendo da quantidade de usuários que você tem ele vai ser pago e aí a gente tem a ferramenta de comunicação a ferramenta de comunicação tá eu vou citar duas aqui é o Slack e o Discord tá já vamos chegar nesse ponto primeira atividade da tarde tá pra vocês porque a gente vai ter que praticar isso que eu tô falando aqui Gira Confluence e Bitbucket melhor combinação cara o Bitbucket é um é um concorrente do GitLab e do GitHub né é gerenciador de código né falam mesmo que é bem bom esse cara aí ai ai vamos lá vamos lá pessoal eu vou passar uma atividade agora que é o seguinte bem rápida não vai demorar muito mas assim eu preciso de grupos tá eu preciso que você se amontanhe em grupos tá ou vai trabalhar sozinho mas vai ter um nome de grupo e ai a gente vai dividir esses grupos a gente vai chamar de squads squads é só um nome bonito pra um conjunto de grupos érica a gente tá com 18 pessoas eu acho que no máximo 4 entendeu no máximo entendeu senão vai ter gente que não vai trabalhar porque não tem tanta coisa assim também tá e ai o que eu quero que vocês façam de uma maneira organizada vocês vão colocar o nome do grupo de vocês aqui no chat eu vou copiar e vou jogar num documento aqui pra eu ter o controle tá e ai o nome do grupo colocado o nome do grupo eu quero que vocês definam também um nome de sistema web que vocês gostariam de gerenciar pensa assim uma empresa entrou em contato com o grupo de vocês com a empresa de vocês e tá pedindo um software XYZ vocês vão definir o software não tem como né pra que a gente consiga fazer as atividades centradas em algo real entendeu ai professor mas como é que eu vou definir tudo cara a gente vai ter que utilizar a imaginação senão a gente não consegue fazer a disciplina tá tô sem grupo show de bola interagem aí criem os grupos aí definam o nome de grupo mas pelo amor de Deus não vem aqueles nomes de grupo subliminar lá sabe aquelas coisas que aparecem na CNN que aparecem lá que eles mandam pros narrador lá né monta um nome de grupo legal sei que vocês tem uma atividade bem legal e aí monta o nome do sistema web bacana ai professor eu quero fazer um sistema web pra gerenciar venda de ingressos tá Marcio se você colocar esse nome aí daí você vai lá no Gira é capaz de não passar tá mas você pode criar tá bom gente eu vou deixar aqui ó vamos derrubar o projeto no GitHub então vamos fazer o seguinte ó 14h16 14h30 pra vocês conseguirem criar os grupos aí e eu sei que vocês tem um grupo de WhatsApp aí então todo mundo tem o WhatsApp de todo mundo 14h30 a gente volta eu volto na verdade e aí vocês espero que vocês já tenham o nome de grupo e o nome da ideia que vocês querem fazer professor mas você próxima aula se o Paval quiser mudar pode mudar mas o ideal é que vocês saíssem com isso hoje já tudo fechado pra que a gente conseguisse fazer as atividades da melhor maneira possível beleza 14h30 então eu tô voltando aqui opa Márcio não entendeu a tarefa Márcio agora é o seguinte você vai se juntar a um grupo e vocês vão definir o nome do grupo né você falou Al-Qaeda ali é o nome de grupo feito o nome do grupo vocês vão ter que escolher um sisteminha web que alguém quer que vocês façam pense que vocês são uma empresa de software e aí alguém chegou pra vocês e falou ó quero que vocês façam um sisteminha XYZ vocês podem usar a ideia do da disciplina anterior lá pode não tem problema nenhum tá mas eu gostaria que ficasse alguma coisa meio cada um ficasse com uma ideia um pouquinho diferente entendeu Márcio? fechado já que eu volto aqui tô na área tá gente já volto vamos seguir aqui é o seguinte deixa eu gravar aqui depois eu faço uma enquete aí de o que que temos nessa sala aqui tenho certeza que alguém que torce pro Corinthians tem que ter né sempre tem que ter alguém que torce pro Corinthians é fato Flamengo será? mas depois a gente fala de futebol eu gosto bastante moçada agora vamos fazer as enquetes as enquetes maravilhosas vamos começar pela primeira enquete né um para Discord dois para Slack tá vai ser a nossa ferramenta de comunicação tá próxima aula eu nem vou usar Teams acho esse do Google aqui acho que a gente já vai usar o se a gente for pro Slack não vai dar mas se a gente for pro Discord galera acho que é melhor a gente começar a usar lá meu pai do céu é tudo nerd mesmo desculpe falar assim mas eu posso falar porque eu também sou essa senhora é tudo Discord mesmo nem um nem outro pode por que Amanda você não gosta qual que você queria eu coloquei esses dois porque são os mais famosos assim sabe não conheço o Slack é o que a IBM usa e o Discord é o que eu vejo os alunos assim eles adoram ainda mais essa galera que joga eu não conheço uma outra ferramenta de comunicação falaram WhatsApp mas por favor não dá e que seja tão legal quanto o Discord ou tão legal quanto o Slack então venceu venceu o Discord tá então nossa ferramenta de comunicação a partir de agora vai começar a ser o Discord tá gente deixa eu lá próxima próxima é próxima vamos lá um gira ai eu nem queria criar essa votação mas vou ter que criar né porque senão vocês vão falar que eu fico em ponto mas vamos lá vou colocar duas as mais famosas a dois que é a Trello tá ferramenta pra criar backlog pra criar a Kanban e tudo mais qual que a gente vai usar Puta eu não manjo nada de Trello ei laia opa vamos lá o Trello cria backlog vai ter que criar acho Marcio tá falando que só faz Kanban cara se ele faz Kanban tem backlog não tem como ter Kanban se não tem backlog backlog na verdade é a primeira linha lá isso isso que a Erika falou a primeira linha vai ter que ser backlog vai ficar todas as tarefas lá desassociadas aí a galera vai catando e vai colocando mas vamos ver a votação aí puta mas acho que ganhou né deixa eu ver o Trello um voto dois três 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 pro gira moçada não quer saber de gira não um dois três quatro cinco seis pro pro tem muita gente que não tá online aí tá só tá plugado aqui e seu fora deixa eu ver Erika mas daí você eu tô vendo Erika que você manja dessas coisas aí né você já dá aula disso né mas aí você faz uma coluna de backlog isso que eu ia sugerir gira tem que fazer outra após só pra aprender a mexer fato Trello é bem mais minimalista deve deve nos atender já concordo tá quando eu comecei esse segundo horário a mentira que mentira é essa do gira Erika Amanda vamos lá agora eu vou colocar um pouco da minha experiência da minha bagagem vocês podem colocar de vocês o gira eu já tive oportunidade de trabalhar algumas vezes tá de configurar ele e tudo mais ele tem uma curva de aprendizado maior realmente tem algumas configurações que você tem que fazer bem maiores no gira né questão das tarefas a questão por exemplo o Kanban que você vai criar você vai colocar quais atividades que são você pode colocar bloqueio e por aí vai é bem doido assim o gira tá o Trello já mexi também o Trello ele é realmente bem mais minimalista né tanto é que o gira realmente é empresarial né a IBM só usa gira agora então pensa no empenho né no tanto de dinheiro que deve correr aí pra uma empresa do porte da IBM tá usando essa ferramenta e deixar de usar a dela que a gente usava o Rational que usava o Rational com o RTC lá que é o Rational Team Concert a IBM largou mão disso por causa da cultura ágil começamos a usar git começamos a usar gira começamos a usar todas essas ferramentas só faltava confluence né mas não tem cara acho que no confluence que você cria as user stories já usaram confluence ou não uma ferramenta pra você criar histórias assim tá mas basicamente vamos lá então o gira ele tem realmente uma complexidade um pouquinho maior mas os dois caras o propósito é o mesmo gente aqui a disciplina é teoria tá lógico que ela tem uma prática mas independente da ferramenta que a gente utilize a prática acontece o que acontece é assim se você for pra ferramenta ABC a teoria você vai levar pra qual ferramenta você for né e aí é só questão de realmente treinar um pouco a ferramenta pra se adaptar mas todas são iguais assim no propósito e na ideia de de trabalhar é convivência realmente tá mas essa eu gostei você tem que fazer outra pró só pra entender a mexer é verdade mesmo acho que tem aquela pós de metodologia ágil tem na positivo eu acho que deve ter uma disciplina só pra gira só pra você ficar lá no cambão e configurando e por aí vai então fizemos as nossas votações o que ganhou então a ferramenta do nosso backlog cambão o que for vai ser a o trelo eu vou colocar canva tá trelo então vamos lá vamos deixa eu abrir o discord aqui eu tenho um discord me corrijam aí no discord eu vou ter que criar um servidor novo lá né isso e aí eu vou ter que mandar o convite pra vocês né e aí o que que vocês vão fazer cada grupo vai criar lá o canal lá no discord um canal de de vídeo de texto de áudio e um canal de texto eu acho que é isso vamos ver vamos ver então o que que eu faço eu adiciono um servidor e aí eu coloco o nome não vou colocar uma imagem porque depois vocês vão colocar então eu vou colocar aqui o tfpr metodologias ágeis beleza e vamos criar aí o que que eu vou fazer eu pego eu faço o invite né aí eu copio esse cara aqui e passo pra vocês e aí vocês vão se vocês vão entrando ali no no servidor é isso é isso aí pipoca de ferro o melhor é os apelidos que vocês têm ai gente vocês são muito divertidos não tem preço essas coisas eu nem sei qual que é o meu não o meu tá clever só velhino maravilha aí o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que criar me corrijam lá eu tenho que criar as roles né não peraí peraí onde que eu crio mesmo server settings isso aí eu crio as roles aqui ó aí eu coloco aqui por exemplo a role de ADM aí na role de ADM como é que era o esquema ah tá aqui ó permissões daí eu consigo lá ele pode gerenciar os canais ele pode gerenciar os emojis ele pode gerenciar o servidor ó acho que é isso deve ser alguém daqui né Amanda por favor né aí eu posso colocar pessoas como ADM pra poder interagir aqui e ficar criando os canais dá um alô pra mim quem quer ser pode ser no chat do discord quem quer ser ADM ali pra eu poder colocar como ADM pra poder gerenciar dá um alô lá quem quer ser saber Deus quem que é esse louco aqui mas só pode ser daqui porque acabei de criar o servidor e passar o link pra vocês ó Gustavo ó lá mandei uma mensagem lá vê aí o que que é CDM vamos Ariel pode ser um por time pode ser um por time pode ser um pra turma pode ser um por time pode ser quem quiser vejam aí alguém que tem que ter pra gerenciar porque vocês vão ter que criar o canal de vocês eu vou entrar canal por canal pra depois avaliar vocês entendeu tipo ah ó as atividades que era pra ter feito essa e essa pra poder dar nota e tal então vocês que fazem por isso que eu quero que vocês me deem um ok ali Amanda Amanda eu não vou sortear porque putz eu acho que pô podia podia vocês só pedirem ali ó eu quero ser um gerenciador ó lá eu crio os rolês do meu time ah eu acho tão legal essa palavra rolê acho chique então você já tá com uma DM quem mais gente quem mais ó lá ó essa pipoca de ferro tá lá ó ó então vamos lá falta do time do time da Erika tá ali acho que o Gustavo ali é do time do MSN e falta do Pizza Borli que é o Diego Roberto cadê? 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 cadê vocês? tá então qual que é a atividade aqui né nessa ferramenta pra gente poder fazer a parte de comunicação ágil né ela vocês vão criar o canal ali de vocês um canal de vão criar um grupo né que nem ali tá ali ó Cinerama daí você cria o canal de texto e o canal de voz e aí o que eu precisar de coisas de vocês vai ser por esse canal que eu vou buscar fica mais top assim né e aí todo grupo vai ter que ter um canal aí no Discord que é onde que eu vou conversar com o grupo beleza? beleza ó MSN você tem que criar que nem o Cinerama ali tá tá daí você pergunta pra 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 Erica como é que ela fez porque ela já manja já dá pra colocar uma imagenzinha ali depois do lado do nosso servidor e tal eu sei que vocês tem uma criatividade bem legal sei que vocês vão deixar bem bonito ó lá já criou lá uma category top é fácil de mexer no Discord tem umas regrinhas no início mas depois você já você já pega uma manha show 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 ó lá o Rodrigo já quer até conversar lá ó é Rodrigo é isso aí bichão hein tá então uma das coisas que a gente tinha que fazer dois causas ao mesmo tempo fazia muito isso na Positivo tá Amanda a gente usava o Collaborate e aí eu ia pro Discord que era mais fácil a galera conversar e e aí ficava às vezes abria dois chats assim tudo mais era interessante mas eu acho legal o Discord usar essas ferramentas aqui porque fica mais fácil de apresentar trabalho de 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 fazer todas as coisas porque agora ó com o Discord o que que acontece é consegue me dar a ideia porque no grupo consigo agora quando eu passar dependendo da atividade que eu passar agora eu consigo ir nos grupos e perguntar o que tá acontecendo entendeu e aí vocês conseguem conversar também no grupo quer dizer a comunicação agora é ágil Roberto já criei eu não sei se dá pra fazer isso aqui no Meeting nessa ferramenta aqui no Meeting aqui essa ferramenta do Google tá não sei mas eu sei que o Discord só o fato de você poder criar essas salas aqui e ir conversando e eu poder entrar nessas salas e tal meu Deus do céu como ajuda beleza beleza tá essa era a primeira tarefinha vocês são fera agora a segunda é o Trello o que que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que criar uma conta no Trello tá deixa eu ver se eu consigo fazer aqui que eu acho que eu já tinha ó eu já tenho aqui uma conta no Trello é muito fácil pra criar a conta no Trello tá não tem segredo nenhum ok só só dar um 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 sign up aqui ó pra criar a conta e tudo mais e lugar como eu já como eu já tenho você dá um sign up como eu já tenho ou você dá aqui ó free aqui ó vamos ter que fazer free vamos ver quanto tempo esse cara aguenta free tá não sei se é só 15 dias e tal depois tem que pagar não lembro ah mas a ideia é criar uma conta como eu já tenho não tem né Erika vou pagar então acho que eu já vou entrar direto já vai ter até coisa minha aqui já aqui nossa é da Atlas também o Trello só que ele é a versão minimalista do Gira meu esses caras vão domar vão vão eles compraram esses caras vão vão dominar o mundo ainda cara ah quer até a IBM lá e comprar eles né é muito engraçado isso mas a IBM pode ser que um dia a IBM vá a falência não sei tô falando bobagem aqui e tal mas a IBM é muito assim cara ela vai vendo vai vendo vai deixando daqui a pouco tipo opa peraí vamos adquirir aí eles vão lá e compram não lembro qual a limitação do Trello mas acho que são features mais quantidade de projetos não é tempo entendi é igual o Gira o Gira é 10 pessoas depois disso ele ele fica ele cobra realmente tá mandou um código pro meu e-mail então vamos ver esse código aí mano ó lá ele vai criar um código ele vai enviar pra você por e-mail olha que sensacional galera então vamos lá gente deixa ó eu já trabalhei algumas coisas aqui no no Trello tá mas eu tava mexendo mais no Gira não quer dizer nada quer dizer que eu não tenho obrigação de saber ainda mais que eu tô ministrando a aula aqui com vocês tá mas basicamente o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte eu preciso criar o meu a gente vai fazer o backlog eu vou precisar encaixar o backlog aí dentro tá então ele tem o cara aqui que são os boards aqui tá vendo você pode criar o board de acordo com a necessidade eu vou colocar aqui o TFPR metodologias ágeis ó meu Deus do céu aí ele vem aqui ó see you work in new ways tipo veja o seu trabalho de várias formas tá você pode colocar algumas coisas aqui e tal não aí você consegue adicionar aqui ó uma lista penso eu timeline table calendar dashboard e tal eu quero meu cambanzinho aqui calma lá calma lá deixa eu ver se aqui na pig bem eu tinha um dashboard legal aqui ó ó aqui na pig bem ó eu tinha aqui ó meu backlog tá e aí eu colocava ia puxando minhas tarefas aqui ó tá vendo bom eu preciso fazer a mesma coisa pra essa da metodologias aí eu preciso fazer senão eu tô lascado cadê 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 aqui agora ele tem esse negócio desse dashboard deixa eu fazer aqui teste ah legal aqui ó é entendi entendi então o que acontece esse cara aqui ó é a lista então aqui ó você vai escrever por exemplo backlog ok aí aqui você vai ter outra lista você vai colocar aqui backlog doing fazendo né aí você vai fazer fazendo doing é teste não sei idôneo por exemplo tá e aí aqui dentro você vai colocando os cartãozinhos aqui ó é no backlog lá aí a gente tem que ver lá lembra daquela regra lá que tinha aqui ó como cliente parará parará você pode escrever o user story aqui como cliente blá 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 ou seja você vai criar os users stories aqui ó tá vendo ó aí aqui ó quando você clica na tua na tua user story você pode colocar descrições detalhadas aqui ó tipo ó que eu acho que vai ter isso e aquilo você pode colocar protótipo de tela você pode colocar uma série de itens aqui né pra deixar a tua atividade bem mais completa tá ó attachments por exemplo você tem algum documento do cliente uma validação que ele passou tipo ó essa é a regra que tem que utilizar você tem a data que tem que terminar e por aí vai ó são várias coisas aqui bem legal mas basicamente o que eu quero que vocês façam hoje é criar essa estrutura esses caras aqui ó nem vai fazer ainda ó aqui ó vocês podem você pode deletar ele tô tentando achar o delete dele aqui eu tenho archive aqui ó ó o que vocês vão fazer hoje é criar o backlog tá e aí em cima desse backlog aí na próxima aula a gente vai fazer toda essa parte de requisitos refinar requisitos vamos trabalhar bem em cima desse cara aqui pra deixar ele bem top e aí consegui criar sprint e fazer esse Kanban ficar top mas por enquanto hoje é backlog tá então vamos lá cara vocês viram aqui tá gravado tá não tem segredo nenhum de usar o Trello tá tá bem simplista tem muita coisa aqui que a gente vai poder visualizar pra melhorar e tal mas aparentemente tá bem ok agora eu não gostei nada desse plano de fundo aqui pelo amor de Deus depois eu tenho que ver ó você consegue aqui ó dar um invite aqui tá gente eu quero chamar pessoas pro meu Trello você consegue dar um invite chamar as pessoas aí todo mundo trabalha no mesmo sabe é bem legal isso você compartilha os boards aqui os boards que você tem agora esse plano de fundo daqui a pouco eu vou trocar colores deixa eu ver não não muito verde assim vou deixar o meu assim assimzinha qual é psicodélico nossa você viu ali muito estranho né ah mas tem mais aqui ó depois eu vou achar do Golfo GTI eu vou colocar aqui pessoal tem duas piras que eu tenho na vida tá uma é essa história de Golf aí eu curto e a segunda é moto então se eu ficar falando demais disso vocês podem me xingar legal tem vários bacana tá então vamos lá vamos passar a atividade pra vocês de hoje dessa tarde tá pra vocês fazerem aí tá antes de eu passar a atividade tá até aqui alguma dúvida alguma crítica alguma coisa que vocês querem ponderar dá um 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 não ali se você não tem dúvida nenhuma ali mas interagem comigo ali só pra saber se tá ok o Marcio falou que tá tudo bem até agora show de bola Marcio obrigado o Marcio falou não tá ok as colunas da gente que definam teremos um padrão ah Erika próxima aula a gente vai fazer esse cara aí aguenta aí daí eu respondo a gente faz uma discussão bem acalorada em cima disso eu acho que tem que ter eu acho que não e blá 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 é legal mas aguenta aí hoje é backlog tá fácil né mas ágil também não tem o que ser difícil entendeu se os caras começam a querer ficar deixando ágil difícil pô raciocina um pouco né é pra ser fácil mas muito legal a tua pergunta Erika mas eu vou falar pra você espera um pouquinho gente mais alguém aí dá mais duas respostas aí aí eu toco a Erika falou beleza valeu Erika o Roberto falou ok bora e o Ivan colocou ok vamos lá vamos lá vamos fazer as tarefas professor qual que é a tarefa que a gente vai fazer meu Deus do céu ó eu tinha pensado essas duas tarefinhas aqui ó vocês me entregarem então deixa eu deixa eu arrumar ela bonitinha aqui ó tá como a gente mudou agora não é mais gira agora é Trello foi vencido e não é Slack é o Discord que é maravilhoso maravilhoso tá então o que vocês vão fazer no Trello vocês vão criar um projeto e fazer o backlog desse projeto ou seja vão criar todas as user stories ali né tá dentro do Trello vão colocar lá no backlog vai ter todas as user stories aí eu quero que vocês façam lá seguindo a regra bem maravilhoso lá que é a regrinha do quem o que e por que quem o que e por que beleza aí no Discord vocês já fizeram né vocês vão criar a conta no Discord criar como é que é o nome lá que você colocou lá eu sempre esqueço daquele nome lá a Erika falou ali uma category criar uma categoria e aí dentro um canal de voz e um canal de texto beleza então gente essas são as atividades que eu havia pensado para essa parte da tarde nossa gente olha como é que cansa 3 horas Jesus amado pô gente tem que ficar até 5 bora 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 tá eu acho assim é cara primeiro dia eu não posso também estar muito bonzinho mas vamos lá essas atividades ali eu acho que vai dar vai dar bastante trabalho para vocês criarem esse backlog aí tá e vocês catalogarem tudo ali no Trello tá o que vocês vão fazer quando vocês fizerem isso no Trello vocês vão pegar vão criar um print desse backlog vão jogar no Word e vão jogar para mim lá na lá na deixa eu mostrar aqui ó para vocês lá no Drive eu vou compartilhar de novo mas aqui ó no Drive o pessoal já criou bloco do eu sozinho o grupo tal e o grupo não sei o que aqui ó então vocês vão criar as pastinhas de vocês aqui e vão colocar os trabalhos aqui dentro então o que vocês vão fazer agora quando vocês terminarem essas tarefas aí do Trello e a do Discord vocês vão criar um print vão criar um Word um documento Word vão criar um print de todas as atividades que vocês colocaram e vão colocar no printar no Word ali e associar na pastinha aqui que corresponde ao grupo de vocês aqui dentro do do meu Drive tá feito isso galerinha eu acho que tá bom por hoje o que vocês acham de novo agora é aquela aquela parte que eu falei para vocês tem a parte que eu fico falando aqui eu vou participando junto tal tal falando mais e tem a parte que vocês tem de trabalhar agora agora é realmente a parte que vocês vão ficar lá no Discord no grupo de vocês trabalhando para criar essa especificação tudo bonita maravilhosa e jogar lá tá então essas são as duas atividades do dia a primeira é aquela questão dos artigos lá bem sucinto e agora essa segunda atividade que é criar backlog ou seja é bem prático é bem real é o que a gente faz esse backlog isso Erika esse backlog pense assim cara como é que eu vou fazer vocês conversarem com o cliente se a gente estivesse lá na UTF-PR eu até faria cara vocês vão descer vão achar uma planificadora lá e vão tentar trocar uma ideia com o cara lá para catar requisito do cara para criar o produto tá poderia até fazer agora como a gente está em casa não dá a não ser que vocês queiram ligar para o tio de vocês que tem alguma empresa e querer catar requisito dele mas não dá para eu pedir isso para vocês tá então vocês vão ter que criar essa parte de realmente de buscar o requisito vai ter que ser a criatividade de vocês pela questão que a gente está nesse momento aí da pandemia Erika o objetivo é esse criar o primeiro backlog com todas as user stories depois da próxima aula a gente vai discutir como é que a gente vai separar essas user stories de tasks e por aí vai beleza 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 top show de bola dá um ok para mim se está todo mundo beleza se tiver dúvida eu estou aqui também dá uma perguntada top top show de bola moçada se vocês também tiverem que nem o março ali eu comentei um pouquinho do pessoal tendo para fora e tal mas realmente na disciplina professor tem um assunto aqui na minha empresa que eles estão falando tem um assunto que eu gostaria de ver nessa disciplina que talvez eu não passe ou não vá passar e vocês queiram ver podem me mandar aqui ou lá no discord entendeu falou professor você vai falar de tal coisa que daí eu encaixo na aula aqui para que que a gente consiga atender a necessidade de todos vocês aí tá lógico que eu tenho meu roteiro mas não tem problema nenhum de modificar acrescentar ou retirar alguma coisa ali beleza moçada eu vou ficar no chat agora tá tô online no chat aqui cara se vocês tiverem alguma dúvida me chama aqui no chat dá um ok ali dá um oi que eu entro no áudio aqui se quiserem me mostrar o que fizeram para ver se tá certo blá 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 dá um ok que eu vejo não tem problema nenhum tá então assim não acabou a aula o que acontece é que agora eu deixo vocês praticarem agora realmente é o momento da prática de vocês conversarem entre si e fazer acontecer beleza beleza então tamo junto vou ficar aqui no mudo mas qualquer coisa me chamem tchau tchau tchau